Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui e ativa o sininho de notificações para você estar recebendo os próximos vídeos. E deixa muitos likes para ajudar o crescimento do canal. Hoje eu vim novamente aqui falar para vocês e indicar as tramas da Lourdes Artesanato. Gente, está maior sucesso, está um estouro de vendas. Graças a Deus o pessoal está amando muito as tramas dela, porque é muito bem feito. É feito com capricho, com carinho, tá? E é um preço ótimo, tá bom? E sem contar que ela só usa materiais de primeira qualidade, de primeira linha, pérolas ABS. Então venho aqui indicar para vocês e mostrar novamente novos modelos que ela cria. Toda vez que eu fazer vídeos aqui para o canal, vai ser modelos novos que ela já fez. Então eu mostro fotos e vídeos para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Aproveita, compra. Gente, o final do ano está chegando e vocês têm que renovar o estoque. Vocês já estão no tramas prontinhas. Vai ser bem mais ágil, mais fácil, mais prático para você fazer seus chinelos rapidinho e só vender, tá bom? Todas as informações de contato vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Corre lá, entre em contato com ela que ela vai te atender com muito carinho. O link que vai estar aí embaixo é do grupo, gente. O grupo é de vendas, tá? Você clica no link e entra lá no grupo e pede informações a respeito das tramas, valores. O que você quiser, tiver de dúvida, pergunte lá no grupo que a atendente vai chamar você no privado e vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem. Vamos às compras. E quando for entrar em contato, fala que vem pelo meu vídeo, tá? Beijão! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.